O inverno já chegou e o seu problema de não tomar banho tem solução. Nós somos água quente limitada. Temos para si água quente fervida na lenha 60 metigás por litro, água quente fervida num carvão 80 metigás por litro, água quente fervida num fogão a gás 95 metigás por litro. E para a semana teremos água quente fervida na chaleira elétrica. Daremos o preço para a semana. Chega! Chega de ficar sem tomar banho, porque nós já temos Covid-19. Agora, cheiro de catinga? Não vamos aguentar!